Fala galera do canal, correria total agora em, hoje sexta-feira, comendo até de óculos pra tirar galera Aquela correria total já na sexta-feira, tô pensando, imagine sábado, domingo e segunda Eu nem fui almoçar em casa, já bati uma marmita aqui mesmo no serviço, cara Já vou vir aqui fora tomar um ar aqui, já pegar de volta já porque senão não vai dar conta Tirar as encomendas, muita encomenda já pra amanhã, pra domingo, segunda, picanha fresca, fraldinha, já não tem mais Não encontra mais, bisteca sem filé tá indo embora, contra filé, alcatra, as carnes pra churrasco Aquela crise eu acho que a galera falou que tava tendo aí, eu acho que já acabou, graças a Deus, né Porque em vista do fim do ano passado, esse ano tá bom demais, graças a Deus, né A gente tem que agradecer, né, que as coisas tá melhorando, as vendas tão melhorando, né Principalmente aqui onde eu trabalho, e vocês aí, como é que tá a correria aí? Tá bem corrido já ou ainda tá meio fraco? Deixa aí no comentário desse vídeo aí Pra gente ficar por dentro aí Mandar um abraço pra galera lá do Orgulho de Ser Magarefe aí Mando um forte abraço pra vocês aí, ó Grupo Abate e Desossa Açougueiros Nota 10, Grupo 100% Açougueiro Orgulho de Ser Açougueiro, Açougueiros do Brasil, Açougueiros BR Forte abraço pra vocês aí, obrigado por não aceitar no grupo aí, galera E tá muita correria esse fim de ano aqui, não tô conseguindo gravar Tá? Mas vou ver se eu consigo gravar alguma coisinha pra galera aí, tá? Você que não é inscrito aí dos grupos aí, se inscreva no canal aí Dá uma força pra esse canal crescer aí, meus amigos E vocês, como é que tá a correria aí? Tá aquela correria total? Deixa aí nos comentários aí Pra nós ficar sabendo aí se toda região do lugar desse Brasil está bom, né? Que aqui tá bom A demanda aqui vai ser boa esse fim de ano Graças a Deus Graças a Deus vai tá 10 Mando um forte abraço pra vocês aí, tá? Obrigado por estar inscrito no canal Forte abraço pra vocês, meu amigo Até o próximo vídeo Valeu!